As Selvas Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas e rosão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil 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 No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra Cantar Brasil No céu, no mar, na terra